Na manhã desta quarta-feira, a equipe da Polícia Civil fazia um trabalho na região do bairro Santiago, ali na Rua das Flores, quando observou a movimentação em uma residência. Pediu apoio das guarnições da Polícia Militar, que de prontidão foram ao local, para deter dois elementos, sendo eles, Matheus Wesley Fagundes da Cruz, 22 anos, e ainda, Nicolas Wigner, o vulgo Nikinha. Os mesmos estavam aí na região do bairro Santiago, estavam com essa motocicleta, que vocês veem aí na imagem, essa motocicleta, produto de roubo na cidade de Ouro Preto do Oeste. E, segundo as informações e as investigações da Polícia Militar e Civil de Chiparaná e também de Ouro Preto do Oeste, dão conta que esses dois elementos, juntamente com outro rapaz conhecido como Urubu, são suspeitos de estar cometendo roubos na região rural da cidade de Ouro Preto do Oeste. E, na manhã de hoje, a polícia conseguiu deter, pelo menos, esses dois camaradas aqui, que estavam em Chiparaná, juntamente com essa motocicleta que foi recuperada, produto de roubo na cidade de Ouro Preto do Oeste. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery, para o Jornalismo da Rede TV.